Mais uma gravação aqui pessoal, estou aqui com o trecho card, quero fazer adaptação Eu achei que ia ser fácil, porque eu comprei já com a engrenagenzinha aqui Mas essa engrenagem aqui é tão pequenininha, menor que um dedo, então não dá Vou ter que fazer solda aqui nessa ponta Então o que acontece é o seguinte, vou ter que fazer adaptação Estou pensando aqui em cortar aqui e tentar usar essa parte aqui do pé de vela E depois soldar o motor aqui, para poder tracionar esse eixo aqui Vamos ver se vai dar certo Vamos ver, estou desenvolvendo, vamos ver se não der certo, não publico Estou aqui cortando aqui, lembra que estou descobrindo com vocês Esse aqui é de pino, então pode ser que seja mais fácil Se eu conseguir engrenar aqui, pode ser que eu faça outros projetos com facilidade Vamos ver se vai dar certo, estou pensando dessa forma Vou cortar aqui, vou tentar fazer adaptação Coloco o motor aqui soldado nesse pino, ele vai girar E aí a minha ideia pode ser que dê certo Vamos ver se vai dar certo essa experiência Já tirei a peça agora, tirei de qualquer jeito, pouca ferramenta Mas vamos que vamos Quero ter esperança, quero brincar com esse brinquedo Então para poder brincar tem que fazer a engrenagem, não é fácil Vou cortar os pés de vela também, para ver se vai dar certo Já tirei um dos pés de vela, vou analisar e aí vou tirar o outro, se caso necessitar Cortei os dois pés de vela, agora minha peça ficou assim Ficou na verdade aqui, na verdade como se fosse um mancal, de giro Vamos ver se vai dar certo Essa ficou grande, vou cortar ela e achei essa catraca velha aqui Vou tentar embutir ela soldada aqui Já cortei aqui a peça, agora ficou assim Vou tentar agora colocar essa cor outra Achei esse ar aqui, estou pensando em pegar essa peça aqui para poder colocar e rosquear a catraca Já tirei a peça de rosca, tive que arredondar um pouco a peça aqui Aquela peça de rosca não deu certo, vou para a solda agora Para a parte mais difícil, se soldar torto, fica torto e não presta a peça Tem que soldar certinho Então pessoal, vou dar o primeiro ponto Para fazer a peça, artesanal, vamos ver Bem pessoal, a primeira peça já saiu Agora vamos ver se ela vai prestar Está aqui, já fiz aqui Porque aqui ele gira aqui, tem enrolamento aqui dentro Então virou já um transmissor, um redutor Vamos ver se vai dar certo para poder instalar lá Agora o passo é da corrente agora Preparar a corrente para poder engrenar Estou pensando em fazer assim Colocar a engrenagem aqui, engrenando com outra catraca aqui Aí o motor vem aqui, pega aqui a ponta dele, solda Ele vai rodar esse eixo aqui, quando ele olha esse eixo, traciona lá a roda Vamos ver se vai dar certo Deu uns pontinhos de solda Parece que a engenharia está ficando com forma Está dando uma estralinha, ainda tem que dar uma acertada Mas parece que a engrenagem está funcionando Vou agora melhorar as soldas aqui Para travar Travar o eixo Parece que a engrenagem está querendo tracionar Aí aqui, o que eu pensei, instalar o motor O motor vem aqui na frente, ele traciona aqui a roda E faz assim com a roda Para frente, está vendo? Bem pessoal, a tentativa é essa Estou tentando aqui fazer a adaptação Fiz a peça aqui Agora, vou mostrar para você Está engrenando legal Agora o que acontece tem que ter que reforçar Para não sair de plumo, de alinhamento A engrenagem Vou almoçar agora E depois eu volto com outro vídeo Para dar continuidade no motor Para a engrenagem E colocar o motor Colocar o motor aqui Que vai pegar aqui No outro vídeo Até mais Pessoal, se gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Tomara que dê certo Aí eu ganho mais um brinquedo Até mais